Eu falo a verdade que eu penso? A verdade, sempre a verdade. Ou eu vou na categoria? A verdade, sempre a verdade. Não, fala o que você acha. Não, não é o que eu acho. É o que eu faço. Então fala o que você faz, Joel, muito bem. Qual a pergunta, cara? Como lidar com os parentes intrometidos? Não dá nem tempo deles se intrometer. Comigo não dá nem tempo. Tu sabe, né? Não dá nem tempo, eu não dou nem espaço. Não existe parente intrometido comigo. Eu não dou espaço. Eu já logo falo, eu já devolvo. Eu já falo, aqui ninguém se mete. Eu não encho o saco de ninguém. Eu vaso da sala, eu vou pro meu quarto. Eu não tenho espaço pra ter parente intrometido na minha vida. Como que eu lido, gente? Não é que eu ignoro. Não. Eu não dou espaço. Tu sabe o que é isso, né? Perfeito, aham. Eu não dou espaço pra parente intrometido. Não dou espaço. Não dou espaço, ele já logo sabe. Já logo fala que é real. Olha, eu não encho o saco de ninguém. Aqui na minha casa, na minha vida, com os meus filhos, ninguém vai encher meu saco. Ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Sempre foi assim. Eu lembro que uma vez... Deixa eu contar uma história pra galera. Vai, conta. Lembra aquela história que você foi na reunião do condomínio? Lembro, 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 lembro. Eu fui numa reunião de condomínio, pessoal. E aí, no meio da reunião, a reunião tava marcada pra uma hora, assim, por exemplo. De duração. Sabe dessa história? E aí, tinha dado 50 minutos e a gente não tinha resolvido o ponto que tinha que resolver. E aí, eu mandei um mensagem pro Joel. O Joel tava lendo, escrevendo lá um artigo. Tava escrevendo, né? E eu falei, eu preciso de você agora. Não me pergunte, mas vem aqui agora. De repente, apareceu o Joel. Bravo, bravo. Assim, tipo, meu... Como assim, sabe? Aí o Joel chegou. Vai, conta o restante. Era um domingo. Reunião de condomínio. Pra discutir sexo dos anjos. Larissa falou. Eu vou. Eu falei, legal. Deu, sei lá, uma hora ela fala, por favor, venha. Foi um pedido de socorro. Foi. Foi um pedido de socorro. E aí, eu cheguei lá, eu sentei, e aquele papo vai, papo vem, aquela galera falando umas coisas que esquisita, e não sei o que, do portão. Eu falei, mas a gente tá aqui pra discutir. Era sobre a implementação de um novo sistema de teleportaria. Então, não ficaria mais lá presencial. A gente teria que mandar embora o nosso porteiro, que já trabalhava lá há anos no condomínio, e pra implementar um sistema que ficaria 24 horas online. Bom, então a gente morava numa casa, que era um condomínio de 35 casas, uma do lado da outra. Então, tinha um corredor, tinha a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 30. Nossa casa era a casa 33. E papo vai, aquele assunto do portão. Eu falei, gente, tá resolvido então, portão? Ah, não, é que a gente agora vai ver se a gente manda o cara embora ou não. A gente tem dinheiro pra pagar a rescisão? Não temos. Então, não podemos mandar esse cara embora. Próximo assunto. Não, João, não é assim. É assim. Nós não temos dinheiro. Como é que é que fala? Fundo de... É o fundo de reserva lá. Não tem dinheiro pra mandar o cara embora. Vai ter que esperar um pouquinho. Próximo assunto, gente. Domingo. Domingo. E aí, tá bom. Papo vai, papo vem. Resolve o negócio do portão, tal, não sei o quê. E eu morava na... A gente morava na casa 33 e tinha uma menina muito querida que morava na casa 34. Qual é o nome dela? Nossa, amor, eu esqueci agora. Tá. Desculpa, vizinha. Eu chamava ela de vizinha. Vizinha. Tânia. Tânia. A Tânia morava na casa 34, parede com parede. Daqui a pouco a Tânia levanta a mão e fala assim, olha, eu queria também falar uma coisa, porque, poxa, eu posso fazer barulho até as 10 horas da noite. E aí eu recebi um grupo de amigos e a gente ficou até 9h55 ou 9h45 e vieram me falar lá da casa 2 que eu tava fazendo barulho. Alguém deve ter alguma coisa contra mim. Eu queria deixar isso claro. Aí eu levantei a mão. Com certeza tem. Nesse jeito, pessoal. Com certeza tem alguma coisa contra você, porque eu estou do seu lado, parede com parede e nunca você encheu meu saco. Não ouvi barulho. Nunca ouvi barulho. Então, com certeza, Tânia, alguém tem alguma coisa contra você. Aliás. E ninguém paga suas contas. E esse pessoal que tá falando aí não paga condomínio. Vamos parar de encher o saco um do outro aqui, galera? Ou seja, como que eu lido com pessoas intrometidas? Não dou nem espaço. Ó, que saco. É, exatamente. E é assim. É só que eu tô contando essa história porque... Quem aguenta encheção de saco? E eu acho que assim, gente, de verdade, se a gente vê, né, alguns casos de família aí, chega às vezes mensagem de Instagram, mensagem ali nas caixinhas, as pessoas pedindo ajuda, né? Como que eu faço pra falar pro meu pai não se intrometer na minha vida? Fala. Pô, pai, não se mete. Não tem. Pai, tipo assim, eu pago as minhas contas, eu estou aqui. Diferente é se você depende do seu pai. Aí já é outro problema. Aí perdeu. Aí, se você depende do seu pai e seu pai enche o seu saco, poxa, trabalha, dá um jeito e vai cuidar das suas contas sozinho. Porque daí, a partir desse momento, poxa, você vai ser dono da sua vida. É isso aí. Você vai ser dono das suas decisões. Mas enquanto você depende de alguém, você vai ter que abaixar a cabecinha e falar, tá bom, por um momento eu tenho que abaixar a cabeça e fazer. Mas é a mesma questão pros familiares, né, pros parentes aqui dizendo, poxa, se a pessoa, ela tá se intrometendo num lugar que ela não pode se intrometer, levanta a mão e fala, olha, a partir de hoje eu não quero que você se intrometa, seja você sua mãe, seja você sua pai, irmã, irmão, poxa, a minha vida, eu que pago os meus boletos, eu que tô aqui pra desenvolver a minha vida, pra acertar, pra errar, pra tá aqui vivendo. Então, acho que é isso. Quer um chocolatinho? Eu acabei de comer um chocolatinho, Joel, muito obrigada. 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 Obrigado.